Bom, em duas cidades do Vale do Rio Doce, mais de 30 policiais entraram em ação contra um grupo que eles investigam pertencer a uma organização criminosa interestadual responsável por dominar o comércio de drogas na região de Serra Azul de Minas. Hoje, por meio da Operação Artemis II, três mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos pelos policiais. Outros crimes também são objeto da apuração em curso, tais como lavagem de dinheiro, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A delegada de polícia, Anala Lelis, gravou um vídeo. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Serra e da Delegacia Regional de Diamantina, cumpriu na data de hoje três mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão na cidade de Serra Azul de Minas. A Operação Artemis II deriva de uma investigação para apurar a atuação de organização criminosa de tráfico interestadual de entorpecentes. Mais de 30 policiais foram empenhados nas diligências e as investigações seguirão a fim de apurar novos envolvidos. A Operação Artemis II deriva de Minas Gerais